Tá fazendo um sol Tá fazendo um sol Vai chover Vai chover Já nasceu mais um Pra morrer Pra morrer Tá fazendo um sol Vai chover Vai chover Já nasceu mais um Pra morrer Pra morrer Toalha nova Não enxuga Que faça som Ouvei a chuva Toalha nova Não enxuga Que faça som Ouvei a chuva A vida que ainda é dura A vida que ainda é dura Minha sombra me acompanha Quando chove me abandona A chuva disse ao sol A chuva disse ao sol Pra esquecer Pra esquecer Encarei o céu Vai escurecer Vai escurecer A chuva disse ao sol Pra esquecer Encarei o céu Encarei o céu Vai escurecer Vai escurecer Vai escurecer Vai escurecer Toalha nova Toalha nova Toalha nova Não enxuga Que faça som Ouvei a chuva E na boleira Só que dura E na boleira Só que dura Não vejo o sol Da trégua Água que é lenda Segura não é A cor que o céu Liza Encontra a gota Acordou com o sol Subiu pra ver A chuva Já vejo o céu Escurecer Agora o temporal Inteiro se aproxima Canva Não se aproxima Quem não quer Davam 情 Estrela Agora or Para